você enxerga nas apostas esportivas? Cara, é manter o foco por muito tempo, cara. Eu acho que é muito difícil porque desgasta, cara. Desgasta muito. E às vezes você vê algumas... Não tô falando do mundo de apostador, mas, por exemplo, a gente tem agora um boom de influencers ali. Aí você olha ali, tipo, tem ex-BBB mandando uma aposta ali. Ou, tipo, aqueles caras meio de comédia ali, gritando ali. E aí, às vezes, você fala, nossa, eu não sou valorizado. Mas isso não tem nada a ver, cara. Você tem que fazer o seu. Mas eu acho que é isso, assim, que bate uma bad, às vezes, só. É, né? De aparecer mais, de ter mais visibilidade. É, assim, porque todo mundo tem, né? Todo mundo é meio... Não digo egocêntrico, mas, pô, todo mundo tem o seu... Quer receber elogios, né, cara? Tem essa vaidade. E às vezes a gente não recebe, mas não é porque você seja ruim, cara. Porque é assim, cara. O mundo é assim. Não vai mudar. Então tenta ganhar o seu dinheiro ali e esquece o que as pessoas estão falando de de outros, né? Desde que você faça certo, críticas construtivas e tal, mas você vê essa influência. Nossa, aí o outro lançou, o outro lançou ali. Não falo de apostadores, tá? Apostador é apostador. O cara que tá desde o mundo da aposta. Tô falando, tipo, de um cara ali que não tinha nada a ver ali, tipo, eu via esses dias, eu acho. Esses dias não, faz um tempinho. Tipo, um ex-BBB. Uma ex-BBB. Não é nem um ex-BBB. E, tipo, mandando aposta ali. Cara, aquela pessoa, você sabia que a pessoa não sabia nada. Então, não tinha nada. Ela tava fazendo pela grana ali, né? Então, isso daí é meio desanimador, acho que deu. É verdade. Mas vai ser pior. Vai ser pior isso. Cada vez mais. Pior. Vai piorar, né? Sim. O cara, por exemplo, você tem desde 2011 que aposta, né? Acompanhou muito aí a evolução das apostas. Conhece muito, entende muito do assunto. E aí chega um cara que conheceu hoje as apostas e começa a falar e ganha relevância com isso, ganha autoridade no país, né? Por conta de falar de apostas, porque tem muitos seguidores. Acho que tem um pouco da culpa da gente também, né? Não investir, talvez. Sim. Talvez estar junto com alguns influencers, também estar investindo em tráfego pago. Investindo mais dinheiro, de fato, como alguns investem. Acho que tem um pouco da nossa culpa também, mas não tem o que fazer. É como você falou. Daqui pra frente vai ficar cada vez pior. É pior. Vai ter muita gente boa. Como eu te falei, tem mais gente boa do que gente ruim. Só que a gente ruim, a gente vai ter mais relevância. A gente tem que começar a dar relevância pra conteúdos bons, cara. E pessoas, às vezes, você vê um menino ali que ninguém olha ali. Eu gosto muito de conversar com outros apostadores, cara. Tanto que eu faço, tem dois, três grupos, quatro grupos. Às vezes, eu faço outro grupo ali, trocar ideia. Porque eu consigo absorver muito do que a pessoa... Mesmo que eu não utilize aquele estilo, eu gosto de absorver o que aquela pessoa sabe, fazer, de entender o porquê ela chega aquilo lá. Então, é dar mais valor. Porque vai sempre ter, cara. É mais ou menos como tem comentário de futebol que não entende nada. E você fala, pô, até eu entendo mais com esse cara ali, né? Daqueles caras agora que são mais polêmicos, né? Com o debate. E tem poucos. Um exemplo ali, tem um comentário muito bom que é o Rafael Oliveira. Não sei se você lembra. Aquele cara é muito bom, cara. Ele é muito acima da média. Ele tava comentando a Comembol TV lá do Corinthians. Aí, por sorte, eu consegui achar. Aí, já no jogo do Corinthians SBT tinha, cara, tinha o Mauro Bete que sabe. Mas tinham outros caras ali que é ex-jogador que não... Só pra falar polêmica. É, tipo o Marcelinho Carioca ali. Posso falar porque o Marcelinho é meu ídolo, assim, de jogador. Mas ele não é um comentarista ali, né, cara? Tem uns caras que conseguem seguir o caminho de comentarista como ex-jogador, que se tornam o Pedrinho, por exemplo. Mas aí o cara vai se preparando, vai melhorando. Mas ele não vai falar tipo, ah, nossa, o cara não tá jogando por causa disso. Então, você vê, comentarista também, os caras sofrem no mesmo... E é normal, cara, e vai ser sempre assim, porque se o cara tem relevância, tipo, não tô nem falando um cara que sai do zero, não, mas um cara que já tenha muitos seguidores, assim, tipo, o cara às vezes nem surgiu com o apostador e criou aquilo ali. Falei, ele era, sei lá, vendia, não sei, outra coisa. Fazia comercial de hotel e... E ele tem um milhão e meio de seguidores. Ele vai falar, aposta, porque ele ganha o dinheiro e vai ganhar com a filiação e vai tá lá falando. É verdade. É verdade.